Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1, Eu Faço o Futuro. Sejam bem-vindos novamente, meu nome é Paulo Temponi, eu sou professor de filosofia. Agora você acessou o portal e nós estamos aqui para dar uma dica um pouquinho mais longa, para que você consiga organizar um pouquinho melhor essa ideia de filosofia dentro do vestibular. Tudo bem? Tá, o que eu gostaria que você fizesse agora era entender a filosofia num processo que a gente chama de antropologia filosófica. O que a gente tem que entender é que a filosofia é a história do pensamento ocidental e você tem que compreender a filosofia em cada um desses momentos da história. Porque em cada momento da história, os filósofos compreendiam a realidade, compreendiam o mundo a partir de uma visão, a partir de uma linha de pensamento. Acredito que você já tenha aprendido na escola, no ensino médio, que a filosofia surge a partir de uma ruptura com o pensamento mítico. E é verdade, porque anterior à filosofia, a forma como o grego conhecia a realidade era a partir de uma visão, de uma narrativa mitológica. Tudo que existia, existia em função da criação dos mitos, dos deuses. Por isso que esse período pré-filosofia é conhecido como cosmogonia. Gonia surgir, cosmo, universo, o cosmos, o próprio cosmos, o mundo. A minha compreensão de mundo passa a ser a partir da mitologia. Como essa ruptura acontece? Alguns fatores vão influenciar essa mudança. As navegações, o deslocamento que os gregos fazem no território e na própria Grécia, o surgimento da moeda, a abstração que a moeda faz na cabeça do grego. Eu mudei, eu não escambo mais, eu não faço troca de mercadoria por mercadoria. Agora eu tenho uma moeda que é feita de um metal, ela tem um valor. É lógico, mas nós atribuímos ela um valor abstrato. Ela tem um valor diferente agora. Então faz com que o grego comece a olhar diferente para a sua condição e realidade. E com o surgimento da moeda, com o comércio, com as navegações, o grego começa a ter contato com outras civilizações. Nesse contato com outras civilizações vão surgir novos conhecimentos, novos mitos até, uma nova forma de fazer cálculo, enfim, novos conhecimentos que a civilização grega não tinha antes. O calendário, a questão das estações dos anos, que era fundamentado pela mitologia, passa agora a ter uma fundamentação racional. A atividade política, por quê? Porque as cidades vão crescendo, as estruturas sociais vão se dimensionando. E nesse aumento e nessa dimensão, faz com que o grego comece a pensar a sua condição dentro da vida em sociedade. E é nessa dimensão que o grego começa a parar e se distanciar um pouco dessa condição da explicação a partir da mitologia. Então, alguns gregos, esses que são conhecidos na filosofia como filósofos pré-socráticos, já começam a querer encontrar explicações para os fenômenos da natureza fora da explicação mitológica. Se eu já não tenho mais um mito para explicar como surge o raio, como acontecem os maremotos, como há uma chuva, ou como surge determinado animal, Se eu não tenho mais essa explicação, eu preciso procurar na própria natureza uma explicação. E essa explicação passa a ser racional. O primeiro filósofo pré-socrático conhecido chama-se Tales de Mileto. Olha só que interessante. Tales de Mileto coloca como a sua dimensão inicial, que eles vão chamar de arqué, ou princípio primeiro, ordenador de todas as coisas, ou aquilo que movimenta toda essa dimensão fenomenológica que acontece na natureza, por isso também que eles são chamados filósofos da natureza, ele considera como ser na água. E se nós pararmos para desenvolver um raciocínio e tentar chegar no mesmo raciocínio que Tales de Mileto, se nós pararmos para olhar que tudo que tem na natureza e que tem vida depende da água, a gente vai entender que a água é um princípio ordenador, ele é um princípio primeiro, porque tudo que tem vida precisa de água. E vai a dica, hein? Se cai no vestibular alguma questão falando sobre a questão da água, a importância da água para o ser humano, os gregos já pensaram nisso. Um outro grego também importante, pré-socrático, que tem uma frase que pode soar estranho, penta rei, que é tudo flui, é um filósofo chamado Heráclito. Heráclito é aquele filósofo que, com certeza, o seu professor de filosofia já falou. É aquele filósofo que fala que nós, o homem não pode mergulhar duas vezes no mesmo rio. E olha só que interessante essa visão de Heráclito. O que Heráclito está propondo nessa frase? Ele está dizendo o seguinte, que se você entrar no rio, a água que está ali, depois de um momento, se você entrar novamente, aquela água já passou, já fluiu, tudo flui, né? Aquela água já correu, a correnteza já levou. Então, na cabeça do nosso pensador Heráclito, Heráclito, aquela água já não é a mesma, aquele rio já não é o mesmo. E o mesmo acontece com o próprio homem. Essa é a dimensão filosófica, porque o homem que mergulhou a primeira vez não é o mesmo homem que mergulha a segunda vez. Nós mudamos todo o tempo. A nossa visão de mundo muda o tempo todo. E é isso que Heráclito tenta transmitir para a sociedade naquela época, né? Que os fenômenos da natureza, eles se transformam a todo o tempo. E nós fazemos parte dessa natureza e também sofremos essas transformações. E tudo o que a gente observa é uma luta de contrários. É a luz que se sobrepõe à escuridão. É o frio que se sobrepõe ao calor. É essa dimensão transformadora que Heráclito vai defender. E qual que é o arqué? Qual que é o elemento da natureza transformador, que transforma os elementos da natureza, transforma as coisas da natureza? Aí Heráclito vai apontar como fogo. O fogo é o movimento que transforma a madeira em carvão, a água em vapor, o frio em calor. Esse elemento, para ele, é o que movimenta. E esse movimento fenomenológico, esse movimento da natureza, esse vai e vem que acontece nos fenômenos e em tudo, ele vai chamar de devir. E a palavra devir, na filosofia, permanece até hoje, porque tudo flui, tudo muda, todo o tempo, as coisas estão em intensa mudança. Mas também, nesse mesmo período, vai surgir um outro filósofo, chamado Parmênides, que vai, de alguma forma, se contrapor a essa ideia. Chama-se Parmênides. O ser é, o não ser não é. A ideia de ser absoluto, ele não pode ser e, ao mesmo tempo, não ser, porque o não ser negaria a sua existência. A ideia do rio de ser em determinado momento, fluir e não ser mais, negaria a existência do próprio rio. Então, Parmênides vai fundar uma área na disciplina de filosofia chamada de metafísica. Então, o ser é, ele não pode se negar. É um princípio de identidade. Algo que é, não pode não ser em determinado momento. Esses dois filósofos, Heráclito e Parmênides, eles vão gerar um problema que vai provocar, lá na frente, a filosofia clássica. Por quê? Porque Platão tenta resolver esse problema com as teorias das ideias. Aí, Platão pega o problema da dimensão de Heráclito do tudo flui, do tudo se transforma, e joga isso para uma dimensão sensível, ao mundo sensível. Tudo aquilo que nós percebemos, percebemos a partir dos órgãos do sentido. E isso pode nos enganar, é o que diz Platão. A outra dimensão de Parmênides, que trata o ser ou não ser como algo absoluto, é uma dimensão metafísica. Porque se eu tenho a ideia de rio, essa ideia de rio, ela permanece e é universal. Ela não vai desaparecer. O que acontece é que Platão joga essa dimensão do ser para um mundo chamado inteligível, num plano do mundo das ideias, onde tudo é perfeito, é imutável. E nessa concepção da teoria das ideias de Platão, de alguma forma, Platão tem que unificar esses dois propósitos. E como é que ele faz isso? Lembrando que para Platão, o homem era formado de corpo e alma. Duas coisas independentes. É a alma que vai, no mundo das ideias, sustentar a concepção daquilo que existe no mundo real. Vamos continuar com as nossas dicas num próximo momento. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho